...pelas regiões pra falar das vagas, né? Você que tá buscando uma oportunidade nessa semana, nessa terça-feira. Vamos começar com a região do litoral norte, em Itajaí. O mutirão de vagas para a indústria pesqueira acontece essa semana lá na cidade e a Cris vai trazer todos os detalhes. Ô Cris, onde é que vai acontecer esse mutirão? Explica pra gente. Bom dia, Maria. Isso, o mutirão faz parte aí da Semana do Pescador. São mais de 170 vagas na indústria pesqueira, tanto nas áreas operacionais como administrativa. O mutirão acontece nesta quarta e quinta-feira no Balcão de Empregos, que se localiza na rua Manuel Vieira Garzão, número 120, no térreo, no centro de Itajaí, a partir da uma e meia da tarde até às cinco e meia. É importante o candidato trazer um currículo, um documento com foto e a sua carteira de trabalho. Lembrando, o mutirão acontece nesta quarta e quinta-feira, dia 3 e 4. O candidato já passa por entrevista e tem a possibilidade aí de contratação imediata. Em outras vagas, o Balcão oferece mais de 2 mil. Podem ser acessadas pelo site do Balcão, que você acessa aí pelo QR Code que aparece na sua tela. Volto contigo, Maria. Muito bom, Cris. Obrigada pelas informações.